Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, estamos aqui pra mais um episódio de Zombie Dead Mais um vídeo dessa série de zumbi que vocês estão curtindo E pessoal, se você perder o último vídeo, vou fazer um resuminho basicão pra vocês de sempre, beleza? Nós estávamos passando por alguns problemas, estávamos com um problema grande Que estava me fazendo morrer, que era aquela parada da infecção que o zumbi dá Mas conseguimos resolver, então se você quiser saber como que a gente conseguiu, passa lá e assiste, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje é exatamente isso que está no título Eu quero ir atrás de alguma base secreta, um local pra eu ficar Porque ficar no meio de tudo isso aqui é um tanto quanto perigoso, cara E esse baú aqui, eu consigo abrir? Opa, consegui abrir Tem mais comida, só que eu vou trocar por esse pote aqui Ok, tá, dessa vez não está tão calmo quanto o último episódio Agora está com zumbi pra caramba e a gente vai ter que ter muito cuidado com tudo Porque eu não quero morrer, eu não quero morrer de jeito nenhum, tá certo? E como eu estava falando, a gente tem que arrumar um local que seja seguro pra gente ficar, né? Que seja seguro E isso aqui? Opa! Eita! Eita! Acabei de achar um! Acabei de achar um! Achei uma camisa, decimation hood Tá, essa aqui é decimation hood, só que esse aqui é amarelinho e esse aqui é vermelhinho Ah, tanto faz Gente, o que é isso aqui, velho? Tá, isso aqui é só a tocha Mano, eu curti Eu curti, velho É, é um tanto quanto óbvio, tá ligado? Tipo, tem essa pressa de plate, a pessoa vai clicar e vai descobrir É, eu curti, mas não é o tipo de coisa que eu quero, tá certo? Vocês falaram pra eu vir aqui nesse farol Que eu ia ver um local, eu não sei ao certo qual é Mas se vocês falarem pra eu subir aqui Então eu vou subir Vamos ver se... Pode ser, vai que é um local legal pra gente ficar, né? Olha só, tem um baú aqui A gente tem que ver tudo, né mano? Porque tem outros sobreviventes aqui no mundo Tem outros participantes Então, cara, eu não sei como é que é a mentalidade deles Como já falei várias vezes Tem um... Ah, mano, o que que é isso? Tem... Não, eu perdi o violão Não, eu perdi o violão, velho Ah, mano, tinha um violão ali, cara Nossa, que mole Tinha um violão, mano Ah, cara Eu perdi o violão Se eu quebrar o baú, ele volta Deixa eu ver Vai que ele dropa Eu acho que ele não vai dropar, cara Não dropa Ah, mano, eu queria aquele violão, cara Não sei pra que que eu queria Mas eu queria esse violão Sei lá, fazer uma serenata A gente tá no meio de apocalipse zumbi A gente precisa de diversão Ah, velho Que mole que eu dei, tá? Bom Vamos tentar subir aqui Vai que tem alguma coisa lá em cima Que seja legal A gente tem que tomar cuidado Que eu tô ligado Que isso aqui É cheio de, tipo, buracos assim, mano Então a gente tem que tomar Tem que ter bastante cuidado Pra não cair E morrer Olha só Isso aqui é muito perigoso Isso aqui é muito perigoso Tá, eu vou tentar Aqui eu não confio não, velho Não confio aqui Vou colocar bloco Opa Essa caixa preta aqui Tem o que? Um supressor de pistola É pra deixar a arma silenciada Tá, eu não sei se eu vou levar Eu vou Já sei o que eu vou fazer Calma, eu vou dropar essa camisa aqui Bota aqui no lugar disso Não consigo abrir mais É É um military, velho É um negócio militar Ok Eu consigo Tá, deixa eu pensar Essa mochila aqui tá cheia Então eu vou trocar Vou colocar essa no lugar dessa aqui Deixa eu ver se eu consigo guardar Essa parada dentro da mochila Consigo Ótimo Eu sei que essa mochila tá cheia Essa aqui tá cheia também, velho Ué Pera, deixa eu ver Não, não tá cheia não Tá, ok Acho que tem espaço pra 10 itens, né Ok Tem uma bandagem suja Eu vou levar também Porque Deve ter algum método pra limpar Eu só não sei qual é ainda Tá certo? Beleza Vamos ver se aqui em cima Opa Eita, aqui em cima tem bastante coisa Aqui tem um blue rod E aqui tem uma calça azul Tá, eu já tenho isso Não vou querer Ok Aqui tem Seringa Ok Quase que eu perdi Mas eu peguei Calma A gente tem que clicar pra vir Aqui Tem o que? Uma stun grenade Eita, achei uma granada Que louco Que louco Eita, olha esse buraco aqui Calma que eu vou Nossa, tá cheio de buraco aqui, gente Aqui tem outra faca de combate Interessante Vou guardar aqui também Aqui Deixa eu ver Tem um marine in red Tem um chapéu da marinha Pera que isso aqui eu quero testar Isso aqui eu quero testar Ah Uai Vem cá chapéu Calma Aqui Ué Aqui Rapaz do céu Combinou com o colete Ei rapaz Tá aí aqui Tem uma bandagem Ok Parece que já luteamos Tudo que tinha aqui E não tinha nada Aqui, né Ei Meu Deus do céu Aí complica, né Aí complica Ah, mas beleza Eu consigo bastantes itens Tá Eu preciso focar na missão Preciso encontrar, cara Algum lugar Pra Pra poder Eu me esconder Eu preciso fazer isso Tá, vou tentar dar um jump aqui Ai Que susto, velho Meu boneco começou Meu Deus do céu Nossa Eu pensei que eu ia morrer, mano Que isso Que Mano Esse mod aqui é doideira, velho É cheio de Nossa Ih, é melhor ficar por aqui mesmo Calma 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 Eu tô ligado que eu consigo escalar isso aqui Calma Ai, vai Ai, meu Deus Tá cheio de zumbi Tá cheio de zumbi por aqui Tá Calma, 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 calma Calma, calma Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ah, velho Eu precisava de armas Eu precisava de armas Tá Vai Sobe Boa Subi Ok Vamos dar no pé Vamos dar no pé Tá, mas você eu consigo derrubar Eu consigo matar Toma Bati Toma É só não ficar muito tempo parado Que pode vir algum pelas costas Meio Mano, que tomei um susto pulando daquilo Tomei um susto Tá, esses baús aqui eu já abri Consegui uma bota Uma bota branca Ok, vamos colocar Aqui Uma arma Uma arma Ótimo Era isso que eu precisava Aqui Eu acho que eu já vim Mas eu vou olhar de novo Eu vou olhar de novo Tem mais itens aqui, né Tem morfina Mano, eu vou levar Eu vou levar Vazio Eu acho que não precisa E aqui tem mais bandagem suja Eu vou levar tudo isso Vou levar tudo isso Mas Conseguimos achar a nossa primeira arma Que a gente achou lá no farol, né Mano As armas tá ca... Cadê? Eita O que que é isso? Achei outra arma Achei outra arma Tá, mas eu... Olha, velho Só que eu me deu munição Cadê aquela outra... Ah, tá aqui Deu um bug, mas tá aqui Ok, aqui Aqui pode ser um local interessante Pra fazer uma base, hein Ou não Ou é muito óbvio Eu não sei, velho Eu não sei Eu não faço ideia Eu não faço a mínima ideia, cara Calma, vamos subindo Vamos verificar tudo Vamos verificar tudo Olha, tem que tomar cuidado Com esses buracos Porque se a gente cair A gente pode quebrar a perna Apesar de que a gente tem Bastante morfina Mas eu não quero desperdiçar, né Eu não quero arriscar também Vamos subir tudo Eu preciso encontrar uma base Secreta, escondida Pra eu poder ficar Porque eu acredito que Outras pessoas Também pensam da mesma forma Outras pessoas estão Procurando territórios Pra ficar Para se Para popular de novo A situação, né Porque É uma coisa zumbi, né Velho A gente tem que sobreviver O máximo que der Poder refazer A população É isso É isso Tá, vou descer aqui de novo E aqui Não é um local legal Aqui não é um local legal Eu preciso encontrar Outro local Pra eu poder ficar Tá, mas Velho, tá complicado Tá complicado Aqui nesse bico Será que tem alguma coisa? Tô vindo É aranha, velho Aonde eu não sei Mas eu tô vindo aranha Tá, vamos verificar tudo Opa, tem outra caixinha aqui De coisa Mais morfina Tem como juntar morfina, velho Ah, não Ah, não Calma aí Calma aí Aqui Isso aqui Teria que dar pra juntar também Nossa, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Volta pra cá também Eu sei que deu um bug Volta pra cá Beleza Eu vou juntar tudo, velho Vou fazer uma mochila só Com isso aqui É o melhor que a gente faz Cadê? Beleza É só fechar o inventário E abrir de novo Que volta tudo No devido lugar Você vem pra cá Ah, eu acho que o limite é 4, velho O limite é 4, tá Eu quero fazer uma mochila só de medicamentos Eita Dá 5 de dano O nosso dá 7 Esse aqui dá 6 Esse aqui dá 5 Esse aqui dá 3 Vou trocar Vou trocar Tem nata de comida também Tem que pegar tudo isso, mano Isso aqui é suplimento Isso aqui é suplimento É coisa necessária Pra gente poder sobreviver aqui Preciso fazer um local Tipo, botar baú Colocar o máximo de coisa Possível Mas eu não sei se eu consigo Guardar itens aqui, né Eita, o que é isso? Tá, outra coisa de backpack O que é? Eu não sei Eita, isso aqui Aqui pode ser interessante Aqui pode ser interessante Parece ser um metrô Abandonado, cara Mas a gente tem que tomar cuidado Com o zumbi Cadê? Isso aqui é o quê? Não sei, velho Aqui Uou Uou, 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 uou Não, pra gente poder fazer um negócio secreto por aqui O que vocês acham? Tá, eu não sei ainda Eu realmente não sei ainda Tá, vou subir E vamos continuar explorando Vamos continuar explorando Aqui é o quê, mano? Tem baú aqui Acho que aqui é o hospital, né, velho? Tem uma reg Pra parar sangramento Tem morfina também Não sei se eu vou pegar isso Ó, esse aqui é a reg suja Esse aqui é a reg limpa Ok Aqui Tem um night baseball hat Esse aqui dá 5 Esse aqui dá 7 Então eu vou trocar Ok E aqui Tem cura Vou pegar também E aqui tem seringa vazia Seringa vazia a gente tem bastante E esse que a gente tem é reutilizável Então a gente não precisa de tantas Mano, eu não tô encontrando nada de bom, velho Não tô encontrando nenhum local Interessante Pra fazer uma base Ah, isso é preocupante Isso é muito preocupante Isso aqui Eu lembro de ter vindo aqui Ah, eu lembro de ter vindo aqui, velho Será que é interessante Pra fazer uma base secreta? Pra morar? Tá, não consigo abrir esse baú Isso aqui é tocha Beleza, vou acender Pra ficar um pouco mais claro Eita Eita Tá, não tem nada aqui Nossa, fui iludido Fui iludido Talvez sim também Não, calma Esse negócio de água Que susto, mano Pra que fazer esse barulho? Foi uma queda tão pequena Mano, todo lugar que eu pulo Ele faz esse som, né? Deixa eu ver Tá, não fez Mas todo lugar que eu pulo O boneco grita, velho Que loucura Tá, deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo Calma Aqui Mano Bizarro, velho Que bizarro Se eu pulo de uma altura Sei lá Dez blocos Cinco blocos O boneco começa a gritar Que nem louco, velho Tá, aqui Eu só vou sair por aqui mesmo Tá, eu não sei se aqui É um local Confiável Pra fazer Uma base, né? Pra fazer uma base Porque como eu falei Tem outras pessoas aqui A gente não sabe Quais são As intenções deles Tá ligado? Então A gente tem que fazer Um negócio secreto Caso a gente encontre alguém Quem sabe A gente faça alguma aliança Pra ajudar um ou outro A sobreviver Tá ligado? Com a ajuda de suplementos Eu junto meus suplementos Com o dele O dele com o meu Tudo mais A gente faz um estoque gigante E vai se ajudando Não sei, mano Pode ter pessoas Que pensam assim E pode ter outras Que querem te matar, velho Tá, eu vou comer Essa comida aqui De maçã Porque eu não tô conseguindo correr Porque eu tô com fome Quando fica menos de 30% Ali a gente não consegue correr Tá, aqui é onde eu tava Interessante Aqui, opa Mais um Que que é isso? Eita Nipid coach Deixa eu ver Tô vendo zumbi Acho que é embaixo Isso aqui dá Damage Multiplicador Tá, acho que isso aqui Não é tão bom não Deixa eu ver Tá, eu prefiro o meu Eu prefiro o meu Vou Vou dropar Tá, eu não consigo Dropar Então vou dropar Que é assim E fica aí Aqui tem mais um Em cima dessa ponte Tem vários Eu acho Não sei Deixa eu ver Tem um colete Esse colete aqui Dá pra guardar alguma coisa Calma Não, isso aqui não é um colete Ou é um colete Isso aqui é mochila? Calma Hold Oito itens Isso aqui é o que, mano? Backpack Tá Deixa eu ver Fene Eu não sei se tem a mesma função Deixa eu ver Tá, isso aqui é assim E esse Tá, é a mesma coisa Tá, esse aqui é melhor que esse Então eu vou deixar esse aqui E vou levar esse daqui Só que eu vou colocar a mochila No lugar, né? Porque eu não sou besta Ok Tá tudo aqui Belezinha Será que tem mais alguma coisa Em cima dessa ponte? Deixa eu ver Pra cá não tem nada De nada Aqui Tem um carro Tem um baú ali Tem Negócio aqui, velho Eu vou pular na teia Mano, eu sempre tomo susto com isso Tá, espero não tomar dano de queda Disso aqui Calma Beleza Não tomei dano Esse baú tem o que? Eita Ice Peak E tem uma Blue Road Tá, eu vou guardar isso aqui Mano, esses baús são muito interessantes A gente consegue vários itens com esses baús Beleza Beleza, beleza, beleza Será que a gente tem tipo uma farm de baú Se a gente pegar um do mapa E colocar em um local pra gente Tá ligado? A gente consegue Digamos que itens infinitos Porque esses baús são itens aleatórios Acredito eu Olha, vamos ver esse daqui Esse aqui deu uma seringa de morfina Tá vendo? São coisas São itens aleatórios que eles dão Então se a gente tiver um desses daqui Por perto, cara A gente tem meio que itens infinitos Na teoria Interessante Bem interessante mesmo E aqui? Opa Tem outro baú aqui Com Running Vest 800, 0,7 Tá, é a mesma coisa Esse aqui é o Blue Road Que eu já vi E aqui tem uma seringa vazia De novo, velho Ah, mano Eu acho que eu vou acabar voltando Pra onde eu tava mesmo Aqui Ah, mano Eu não encontrei nada Não encontrei nenhum local Interessante pra ficar Tô com fome de novo Eu vou voltar pra onde eu tava mesmo Vou voltar pra onde eu tava Vou ficar um tempo por lá mesmo É o melhor que eu faço Juro É o melhor que eu faço Que Eu não vi essa casa aqui ainda, cara O que tem nessa casa aqui? Olha, tem item aqui De cura Ok Vou guardar aqui Eita O que é isso? O que é isso aqui, velho? Ih, rapaz Uou 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 Calma Me Me, me, me Nossa, mama Que isso? Calma Mano, aqui é perfeito Aqui É simplesmente perfeito Mano O que é isso aqui, velho? Ah, passando Calma Eu vou ver aos poucos Vou ver aos poucos Aqui tem o que? Lupik Eu não sei o que que é Vou pegar Mano Tem cama Velho, aqui é perfeito Aqui é perfeito Eu acho Ah, mas eu não sei também É um pouco estranho isso aqui É um pouco estranho Tá, o que é isso? Hum, tem um monte de placa aqui, mano Eita Deitei no chão Calma Hum Mano, tem um monte de mensagem bizarra aqui, cara E aqui Meu Deus Tem um monte de baú aqui, velho APS Já peguei Vou colocar isso aqui no lugar Mano Isso aqui é perfeito, cara Isso aqui é perfeito Perfeito Calma Eu vou pegar aqui Tá, o que eu posso colocar ali, mano? Vou colocar essa lã Mano Tem um monte De baú aqui Cara Esse aqui é o melhor lugar possível Esse aqui É o melhor lugar possível Eu vou ficar aqui mesmo E aqui tem mais alguma coisa? Tem umas estantes aqui Mas não tem mais nada E eu quero ver aquela passagem ali, mano Pra onde que aquilo dá? Caraca, mano Isso aqui é o melhor lugar possível Tem um monte de baú E baú dá item Então aqui É o lugar perfeito Tá, deixa eu ver o que tem mais por aqui, né? Vai que tem mais alguns segredos Isso aqui parece um túnel, mano Que bizarro Que bizarro Calma Deixa eu ver Ó Tem uma ponte Aqui uma ponte Uma escada Pra onde que leva isso? Uou Eu vou pra praia Uou É, pera Isso aqui é bom Isso aqui também é ruim, cara Porque na praia É um local que muita gente vai E quem entra nessa casinha E via aqui, mano Dá no meu Suposto novo esconderijo Gente Mano, eu tô impressionado É esse aqui A nossa base Temporariamente, né? Temporariamente Eu vou chamar isso aqui de base Eu adorei isso aqui, cara Simplesmente adorei Tem fornalha Tem crafting table Por que que eu não consigo usar crafting table, mano? Ah, deve tá bugado E tem cama Mano, isso aqui é ótimo Isso aqui é ótimo Gente Eu vou fechar esse vídeo por aqui Conseguimos um local Perfeito Cara Eu tô impressionado Bom Nos vemos no próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui